Joel 2, 25 Acharam aí? Tô enrolando aqui pra você achar Já achou? Quem ainda não achou, levante a mão, pode ser sincero Procura, meu filho, quem procura, acha Joel 2, 25 Agora sim, né? Todo mundo achou Olha o que Deus está falando através do profeta Joel E restituir-vos-ei Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto E a locusta E o pulgão E a oruga O meu grande exército que enviei contra vós E comereis fartamente E ficareis satisfeitos E louvareis o nome do Senhor vosso Deus Que procedeu para convosco maravilhosamente E o meu povo Não será mais envergonhado E vós sabereis Que eu estou no meio de Israel E que eu sou o Senhor Vosso Deus E ninguém mais E o meu povo Não será envergonhado Para sempre Muito forte Muitas traduções aí No versículo 25 Estão dizendo, né? Numa linguagem até mais fácil Pra gente entender E restituir-vos-ei Os anos que foram consumidos Pelo migrador Pelo cortador Pelo devorador E pelo destruidor Não é? Muitas traduções aí Estão escritas assim Que fica mais fácil de entender Porque esses nomes aqui São estranhos pra gente Com exceção do nome do gafanhoto Mas locusta Pulgão Oruga Não é? Fica difícil de você entender Mas já 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 Você vai entrar No profundo Dessa promessa de Deus Primeiro lugar Vamos situar Os fatos no tempo Profeta Joel Viveu A cerca de 2.830 anos atrás Na época Do jovem Do jovem Joás Rei de Judá O país Estava mergulhado Numa crise Devastadora Era uma coisa Impressionante Pra você Entender A miséria Que o povo Estava vivendo Nós vamos Nós vamos Ler aqui Capítulo 1º Vamos ler aqui O capítulo 1º Versículo 4 O que ficou da lagarta O comeu O gafanhoto E o que ficou Do gafanhoto O comeu A locusta E o que ficou Da locusta O comeu O pulgão Era uma praga Atrás da outra Quando alguém Pensava Que tinha Uma reserva Vinha Um devorador E acabava Com ela Não sobrava Nada Faltava Tudo Faltava Tudo No país Inteiro Veja comigo Aqui Capítulo 1 Versículo 10 Esse é o retrato Daquela situação Daquela crise O campo está assolado E a terra triste Porque o trigo Está destruído O mosto Se secou O óleo Falta Os lavradores Se envergonham Os vinhateiros Gemem Sobre o trigo E sobre a cevada Sobre a colheita Do campo Porque a colheita Do campo Pereceu A vida E se secou A figueira Se murchou A romeira Também E a palmeira E a macieira Todas as árvores Do campo Se secaram Olha que crise E a alegria Se secou Entre os Filhos Dos homens As pessoas Vendo aquela crise A nação Estava numa Terrível depressão Depressão Econômica E depressão Emocional Ninguém tinha ânimo Para mais nada A alegria Foi embora Versículo 17 A semente Apodreceu Debaixo Dos seus Torrões Os celeiros Foram Assolados Os armazéns Derribados Porque se secou O trigo Como Gême O gado As manadas De vacas Estão Confusas Porque não Tem pasto Também Também Os rebanhos De ovelhas São destruídos A ti Ó senhor Clamo Porque o fogo Consumiu Os pastos Do deserto E a chama Abrazou Todas as árvores Do campo Então Diante daquela Terrível Seca Incêndios Pipocavam Em toda parte Não restava Nada Tudo Tudo Estava sendo Consumido Devorado E destruído Versículo 20 Também Todos os animais Do campo Bramam A ti Porque Os rios Se secaram E o fogo Consumiu Os pastos No deserto Olha O nosso país Não está Com esse quadro Quando A nossa cidade Outras Do Brasil Sofreram Com a seca O povo Pôde sentir Uma aflição Desconhecida Porque nós Tínhamos fartura De água Graças a Deus A seca Passou Mas em Israel O que estava Acontecendo Era Uma seca Muito mais grave E todo esse Quadro De crise Que eu li Para você Os campos Estão destruídos Os gados Estão Destruídos As finanças Da nação Estão destruídas As pessoas Estão Arrasadas Tristes Deprimidas Porque não há futuro Não há futuro Para ninguém Nem para homens E nem para animais Uma crise Gravíssima O Brasil Está em crise É uma crise Grave Mas não chega a ser Igual a essa Do tempo Do profeta Joel A nossa crise Perto Daquela Do profeta Joel É um jardim Não é Mesmo assim A crise Que o nosso país Hoje Está vivendo Com falta De empregos Empresas E comércio Fechando as portas Pedidos De recuperação Judicial Falências Toda essa crise Está entristecendo A nação As pessoas Estão Deprimidas Por causa Da miséria Por causa Da dificuldade Financeira Então O que aconteceu E o que Deus Fez Lá na época Do profeta Joel Pode ser Um paralelo Para a nossa época Agora Por isso que nós Estamos trazendo Esta palavra Para você Começar A fazer Comparações Qual foi a solução Na época Do profeta Joel Qual era A verdadeira Causa Daquela crise Qual a solução Que Deus Apresentou E como isso Foi resolvido Então Através Desta comparação A gente vai receber De Deus Uma estratégia Que vai ser útil Na crise atual Amém Você vai escapar Da crise atual O que Deus Fez Naquela época Que era muito Mais difícil Vai ser moleza Ele fazer agora Na tua vida Amém Então Por que Que a nação Na época Do profeta Joel Estava vivendo Uma crise Daquele tamanho Por que? Aqui mesmo No livro Do profeta Joel Capítulo 1 Versículo 9 Nós começamos A descobrir A resposta Porque foi Porque foi cortada Convertei Convertei-vos a mim De todo Vosso coração E isto É um suspiro É um suspiro É um suspiro Do homem De Deus É um suspiro Do profeta Joel E eu quero que você Anote o nome Do profeta Joel O que significa É um nome muito lindo Significa O Senhor é Deus Aqui é um suspiro O profeta Que foram consumidos As pessoas As pessoas cortam A oferta do Senhor E como consequência Vem o cortador Já já vou te explicar Um pouco mais profundamente A respeito disso Eu disse a você Que o profeta Joel Estava vivendo Na época do jovem Rei Joás Esse rei Joás Começou a reinar Com sete anos de idade Mas ele tinha Um tutor Muito sábio Sacerdote Joiada Que era o seu conselheiro E que o instruía E que o conduzia E esse rei Joás Ainda que jovem Ouvia os conselhos Do sacerdote Joiada E o sacerdote Disse para o rei Naquela época Faça um decreto assim E o rei Deu a ordem Segundo o livro de reis Capítulo 12 Vamos comigo lá O rei Da época De Joel Rei Joás Deu a seguinte ordem Segundo o livro De reis Capítulo 12 Versículo 4 E disse Joás Aos sacerdotes Todo o dinheiro Das coisas santas Que se trouxer A casa do Senhor A saber O dinheiro Daquele que passa O arrolamento O dinheiro De cada uma Das pessoas Segundo a sua avaliação É todo o dinheiro Que trouxer Cada um Voluntariamente Para a casa Do Senhor Os sacerdotes O recebam Cada um Dos seus conhecidos E eles reparem As fendas Da casa Segundo toda Fenda Que se achar nela Sucedeu porém Que no ano 23 Do rei Joás Os sacerdotes Ainda não Tinham Reparado As fendas Da casa Olha só Ele começou a reinar Com sete anos de idade Veja aqui o versículo 23 do capítulo 11 Está vendo aí? Capítulo 11 Versículo 23 O Joás Começou a reinar Com sete anos de idade Aí ele No seu 23º ano Viu Que a ordem Dada Ainda não tinha Sido realizada Que aquela Ordem De se trazer A oferta Da casa Do Senhor Não tinha sido Cumprida Nem sequer Pelos sacerdotes A nação Inteira Havia Cortado A oferta Da casa Do Senhor E essa era a causa Daquela crise Eu li pra você O versículo 9 Foi cortada A oferta De manjar E a libação Da casa Do Senhor Os sacerdotes Servos do Senhor Estão entristecidos Porque Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Os sacerdotes Estão tristes O povo não traz O rei Deu a ordem E o povo Não traz Esse era o quadro Da crise A verdadeira Causa Daquela crise Porque que o povo Estava passando Por tanta necessidade E Deus Deus usa Eu prometo Eu prometo Azeite O lagar Do que envio Do que envio Para realizar O seu juízo A ira Vai lá Vai lá E destrói O anjo Simplesmente Obedece E faz Acabou Por isso que ele é anjo Se Deus me mandar Fazer uma coisa Eu posso agir Como Abraão Deus falou para Abraão Eu vou destruir Sodoma e Gomorra Oh meu Deus Se lá tiver 50 justos O Senhor vai O Senhor vai Fazer isso Vai matar O justo Com o ímpio Deus fala Não Se lá tiver 50 justos Eu não vou destruir A cidade Então o homem Recebe uma ordem De Deus E ele acaba Discutindo Argumentando Mas anjo Não discute Nem argumenta Não Os anjos São espíritos Ministradores Que Deus Manda a terra Para executar A sua vontade Os anjos São espíritos Eles vêm A terra Para fazer O que Deus Manda Então Deus Está usando Aqui uma linguagem Figurada Que o povo Naquela época Podia compreender Facilmente Quando Deus Fala através De parábola Eu vou Restituir Para vocês Os anos Que foram Consumidos Pelo gafanhoto E alucusto E pulgão E oruga O povo Estava entendendo São esses Insetos Que acabam Com a nossa Prosperidade Mas Deus Não está se referindo A insetos Deus está falando O meu grande Exército Quem veio Contra vós Eu vou Restituir Tudo o que Eles destruíram Então naquela Tradução Que você vê Escrito assim Tudo o que foi Consumido Devorado Pelo migrador Que tipo De gafanhoto Era esse O migrador Esse migrador Era um gafanhoto Que vinha Em bandos Assim Trazidos Com o vento Era uma coisa Impressionante E eles Pousavam Na lavoura E começavam A comer Os frutos Que o povo Esperava Colher As espigas De trigo Estavam Brotando As espigas De milho Estavam Brotando O povo Feliz Já já Nós vamos Colher Esses grãos Vamos ter Mantimento A videira Estava lá Os cachos Já quase Maduros Para serem Colhidos As oliveiras Também Com As azeitonas Quase no ponto Para serem Colhidas Aí vinha O migrador Vinha trazido Pelo vento Aí comia Todos os frutos Que o povo Esperava colher Antes que o povo Colhesse O migrador Vinha E colhia Antes Comia Primeiro A pessoa Está trabalhando Ela está Esperando Colher um Resultado Ela espera Muito Espera Muito Está lá Na empresa Se dedicando Para ser Reconhecida Para receber Uma promoção Para receber Um aumento De salário Ela está Se dedicando Muito Aí Repentinamente Chega De fora Um funcionário Novo Um gerente Novo Um diretor Novo E colhe Aquele fruto Que você Estava Esperando Com ansiedade Poxa Eu pensei Que agora Ia ser a minha Vez Ao invés De eu ser Promovido Outro Foi promovido No meu lugar Ao invés De eu ter O meu esforço Reconhecido O outro Levou A honra O outro Recebeu Os elogios A outra Recebeu O aumento Que Deveria Ser meu Eu esperava Me tornar Chefe Da sessão Eu esperava Me tornar Supervisor Gerente Mas a empresa Ao invés De me promover A gerente Contratou Um gerente De fora Você está Compreendendo O que é O migrador Esse é O migrador E não é Só com relação A emprego A negócios Também Você tem Uma loja Um comércio Uma oficina Você está bem Você tem O seu negócio Próprio Aí Repentinamente Aparece Um concorrente E abre Do outro lado Da rua Uma oficina Uma loja Um comércio E leva Parte Da sua freguesia Trabalhei Tanto Eu esperava Agora Crescer E abrir Mais lojas Ou ampliar O meu negócio Contratar Mais gente Eu estava Fazendo planos Com faturamento Porque Eu estava Crescendo Com faturamento Eu ia comprar Uma casa Eu ia comprar Um terreno Eu ia comprar Um apartamento Ia trocar De carro Mas agora Chegou Do nada Esse concorrente Abriu Uma loja Aí na frente Uma oficina Aí na frente Um comércio Aí na frente Na mesma rua E olha só Levou parte Da minha freguesia Ao invés Ao invés de eu crescer Eu vou ter que Enxugar custos Demitir pessoas Ao invés de Trocar de carro Como eu estava esperando Vou ter que continuar Com esse carro velho Ao invés de Comprar a minha casa Agora não vai dar Para fazer Nenhuma prestação Porque chegou Esse concorrente E tomou O que eu estava esperando Há muitos anos Você está compreendendo O que é o migrador? O migrador Ele vem de fora E ele começa A tirar Aquilo que você Estava esperando A mesma coisa Você está lá Apaixonado Por uma pessoa Apaixonada Por alguém Está lá Cultivando Não é? Tentando conquistar A pessoa com amor Com carinho Leva um Um bombonzinho Uma florzinha Faz uma gentileza Está tentando Ganhar a pessoa De repente Chega um bonitão Chega uma bonitona E toma a pessoa Que você ama Assim Do nada Do nada Do nada Do nada Se fica sabendo Que a pessoa Que você ama Não está mais disponível Para você Conforme você desejava Porque veio alguém De fora Um migrador E tomou aquela pessoa Você pega o teu filho Tua filha Paga escolas Educação Curso de inglês Curso de idiomas Curso de informática Até curso de piano Curso de música De escolinha de futebol Você investe Ah, no meu filho Estou investindo Estou investindo Na minha filha Para ser um grande homem Para ser uma grande mulher Para ter as oportunidades Que eu não tive E aí você está investindo Está vendo O seu filho A sua filha Crescendo Há anos e anos Você está investindo Aí chega o migrador Chega o traficante Chega o usuário De drogas Chega o malfeitor O bandido Influencia o teu filho A tua filha E rouba O teu filho A tua filha De você Você estava esperando Ver o teu filho Como um homem De bem Agora ele está andando Com bandidos Com marginais Fugindo da polícia Você acha que algum pai Alguma mãe Cria um filho Para ser bandido É o migrador Que vem e toma Mas companhias Leva embora Deus age Desta maneira Com o migrador Para quem não é fiel Preste atenção A pessoa que não é fiel A Deus Ela acaba sendo Vulnerável Ao ataque do migrador Vai acabar perdendo As coisas Aí a pessoa fala Bom, minha vida Não está legal Mas tudo bem Vou continuar tocando Esperando dias melhores E a pessoa Não é fiel a Deus Ela diz que é convertida No coração Mas não é convertida Na oferta No bolso Então Ela fala Tudo bem Eu tenho que tocar Minha vida Vou continuar Aí vem o cortador O cortador Vem porque a pessoa Não é fiel Antes você estava Reclamando Porque não recebeu A promoção Tão esperada Porque não teve Aquele crescimento Econômico Tão esperado Mas agora Vem o cortador E corta O teu emprego Corta O teu salário Corta A tua comissão Corta As tuas vendas Corta Os teus negócios Corta As tuas oportunidades Corta A tua clientela Corta O teu faturamento Vem o cortador Aí você fica abalado Puxa E agora E agora Perdiu o emprego Ou então A empresa Para não mandar embora Reduziu o salário De todo mundo Fez um acordo Tem um monte De empresas Hoje No Brasil Reduzindo o salário Os salários Reduzindo os salários De seus funcionários No mínimo Em 20% Em 20% Sabe o que é 20% Eu vou te falar É 10% Do dismo É 10% Da oferta alçada Que a empresa Vem e corta Da pessoa Ou corta O emprego Mesmo corta 100% Eu soube De um acordo Agora De uma empresa Que está cortando 30% Do salário Do pessoal Num acordo Com o sindicato Da categoria Por causa Da crise Da situação Vem o cortador Ah é para conservar O teu emprego E vamos cortar As horas De trabalho Também Você não trabalha Mais 8 horas Por dia Eu conheço Um pai De família Que ele está Agoniado Porque a empresa Diz Se fique em casa Nós vamos pagar Só um salário Mais reduzido Mas não precisa Vim trabalhar Não Ele está agoniado Eu conheço Um pai De família Assim Que trabalha Na Volkswagen Em São Bernardo Do Campo Ele está agoniado A empresa Disse Não precisa vir Para a fábrica Não Fique em casa Mas a gente Não vai pagar O seu salário integral É parte Fique em casa Espera a gente Chamar de volta O que é isso daí? É o cortador Minha gente Vem o cortador E começa A cortar O que você Ainda esperava Produzir Na lavoura O cortador Ele vinha E comia As folhas Ele comia As folhas Enfraquecendo A planta Então Vem o migrador Comer os frutos Agora Vem o cortador E começa A cortar As folhas E as plantas Precisam Das folhas Minha gente Porque elas Funcionam Como mãos Abertas Quando chove Elas pegam As gotinhas De água E com isso Alimentam Os galhos E os caules Para produzirem Frutos Alimentam A raiz Então Quando vem O cortador Na lavoura E começa A cortar As folhas Está tirando O vigor Da planta Está tirando Dela A expectativa De voltar A produzir Frutos Quando entra O cortador Na tua vida Olha só Ele corta Até o teu ânimo Ele corta A saúde Ele corta A disposição Aí Você começa A ficar Muito deprimido Na lavoura Na época De Joel Depois do cortador Vinha o devorador O devorador Vinha Via aquele restinho De folhas E Saia comendo Deixava A árvore A planta Totalmente Nua O devorador Deixava A planta Totalmente Nua Só Os galhos Secos E o caule Quando entra O devorador Na tua vida Ele quer tirar O que resta Ele quer tirar O que resta Ele quer deixar Você Sem nada Quer deixar Você até Sem roupa Quer tirar O sapato Você não pode Comprar um sapato Novo Porque não tem Condições Não consegue Comprar uma roupa Nova Porque não tem Dinheiro O devorador Veio Consumiu Até o alimento Da tua casa Você abre a geladeira Não tem nada Dentro dela Você abre o armário A dispensa Não tem nada Você pega a lata De mantimento Está tudo no restinho O devorador Foi acabando com tudo E o devorador Age na vida De quem não é Fiel a Deus Por isso que Deus Falou lá Convertei-vos A mim Com todo O vosso Coração E o profeta Diz Quem sabe Eles se arrependem E vão trazer Uma oferta Para a casa Do senhor A oferta De libação Quem sabe Eles se arrependem A pessoa Começa a entender Olha só O rei Joás Dizendo Tragam O dinheiro Brasileiro Que o meu povo Que o meu povo Ninguém Ninguém Que diga Restitui Olha aqui Mesmo que eu Me calasse E não Dissesse Restitui Deus Aqui na sua palavra Está dizendo Eu restituí-vos Os anos Os anos Os anos que foram Consumidos Porque se o senhor Diz ao exército Dele Vai O exército Do senhor Vai Se Deus Diz Recuem O exército Do senhor Recua Porque os anjos São espíritos De Deus Espíritos Da parte De Deus Enviados A terra Para fazerem A vontade Do senhor E Deus Tem como vontade Principal Abençoar Todos aqueles Que fazem A sua vontade Quem faz A vontade De Deus Nunca vai Passar Necessidade Jesus ensinou A oração Básica Do pai Nosso Que começa Dizendo Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Porque no céu A vontade De Deus É obedecida O problema É a vontade De Deus Ser obedecida Aqui na terra E no nosso Caso ser obedecida No nosso País O povo brasileiro É muito infiel E os cristãos Brasileiros São infiéis Porque eles cortam O dízimo Eles cortam A oferta alçada Eles cortam Tudo que diz Respeito A casa De Deus Porque Ah, tem uma crise Tem uma crise E a pessoa Não entende Que a crise É consequência Da sua infidelidade Quando você Corta O que é de Deus O cortador Vai cortar Você também Quando você Devora o que é De Deus O devorador Vai devorar Você também Você está Compreendendo isso? Quando você Pega o que é De Deus E migra Para outro lugar Ah, eu precisei Do dízimo Para pagar Uma prestação Das casas Bahia Você migrou O que é De Deus Para outro lugar Virá o migrador Também na sua vida E o último Que comparece Minha gente É o destruidor Na lavoura Na época de Joel O que o destruidor Fazia? Ele olhava Assim Para a planta Não tinha Mais fruto Não tinha Mais folha Não tinha Mais nada Então o destruidor Ia E começava A cortar Os galhos E começava A roer O caule Para matar A planta De vez Esse é o trabalho Do destruidor Se não há Arrependimento Se em cada uma Dessas fases Migrador Cortador Devorador Se não há Arrependimento Que Deus Falou aqui Arrependei-vos Convertei-vos A mim Com todo O vosso coração Isso com jejum Com choro Com pranto Se não há Arrependimento Veio Veio o migrador Pessoa nem se incomodou Em ser fiel a Deus Veio o cortador Ela nem se arrependeu Né Agora está o devorador Muita gente acorda Na hora do devorador Mas se a pessoa Não se converte Na hora do devorador Vai entrar o destruidor O que o destruidor faz Na vida de uma pessoa Que não se arrepende Ele entra Com destruição mesmo Destrói totalmente a pessoa Fazendo isso através Principalmente De doenças Doenças gravíssimas Doenças muito graves Pessoa de repente Sofre um derrame Se a pessoa Não morrer Fica inválida Para tudo Até para andar Isso se conseguir Andar com uma bengalinha Ou com um andador Mas normalmente O derrame Vem É para destruir mesmo Para matar Muitos sobrevivem E ficam entrevados Numa cama Numa cadeira de rodas Ficam todo torto Isso é a ação Do destruidor Ou então A pessoa sofre Um infarto Fulminante Se ela não for destruída Ela vai ter sequelas Gravíssimas Que vão destruir A sua vida Um futuro Miserável A aguarda Uma velhice De dor De sofrimento De abandono E de muita vergonha Muita vergonha E muitas vezes O destruidor Não faz isso Através de derrame Nem infarto Nem câncer Ele faz isso Mergulhando a pessoa No álcool De uma tal maneira Que aquilo que ela ainda tinha Ela gasta tudo Com a bebida Ou faz ela Mergulhar fundo Nas drogas Tudo que a pessoa Ainda tinha Aquele pouquinho De nada Ela deixa de comer Para comprar Uma pedra de craque Aqui em São Paulo Tem muito disso Muitos desses moradores De ruas São homens E mulheres Que antes Eram pais De famílias Eram mães De famílias Eram filhos E filhas Que estão Com a vida Destruída Você pode passar Em qualquer cruzamento Aqui em São Paulo Vai vir um nóia Te pedir um dinheiro Você olha Para a pessoa Está esquelética Está magra Mas se você Der cinco reais Para ela Ela vai correndo Comprar uma pedra De craque E não vai comprar comida Porque ela está Sendo destruída O destruidor Está na vida dela Muita humilhação Muita vergonha Então Deus está falando Claramente aqui Através do profeta Joel Olha só Vamos lá Capítulo 2 Versículo 12 Deixa eu ler Outra vez isso Ainda assim Agora mesmo Diz o Senhor Convertei-vos a mim De todo o vosso coração E isso com jejum E com choro E com pranto E rasgai o vosso coração E não as vossas vestes E convertei-vos Ao Senhor Vosso Deus Porque ele é misericordioso E compassivo E tardio em irar-se E grande em beneficência E se arrepende do mal Deus não cria o mal Deus deixa o mal agir Na vida do infiel Querer que Deus se arrependa Isso não é teológico O que Deus faz é o seguinte Esta pessoa Esta pessoa Estava devorando a minha casa Cortando a oferta Esta pessoa estava consumindo As minhas coisas santas E migrando para outro lugar Aquilo que é meu Esta pessoa estava destruindo a minha obra Mas olha só Olha só Ela ouviu a minha palavra Ela se arrependeu Ela creu E está dando provas Que se arrependeu Então todo aquele mal Que estava agindo na vida dela Não vai agir mais É como se fosse uma mudança de ideia É como se fosse um arrependimento Deus diz ao seu exército Recue E não toque mais nesta pessoa Porque eu sou Deus misericordioso Eu sou compassivo Eu sou compassivo Eu sou benigno Eu sou longânimo Eu me compadeço Daquele que sofre E se arrepende do mal Então Deus muda de ideia Toda aquela destruição é revertida E aí Deus promete isso aqui Que eu li para você Ah, nessa campanha De 2017 O ano da restituição E será o ano da restituição Se você se converter de verdade Porque se você não converter de verdade 2017 vai ser igual a 2016 Ou pior E tudo indica que será pior Mas Nesta campanha Se você Se arrepender com todo o teu coração Honrar o teu Deus Ser fiel Servir a Deus Então Joel 2.25 Vai se cumprir Na tua vida Levante a tua mão direita Assim E diga Joel 2.25 Vai se cumprir Na minha vida Com a tua mão Assim erguida Toca no ombro Dessa pessoa Cutuca ela Aí ao teu lado E diga Joel 2.25 Vai se cumprir Na tua vida Faz isso Para a pessoa Do outro lado Também Joel 2.25 Vai se cumprir Na tua vida Sabe por quê? Porque ainda Que não tivesse Ninguém Para dizer Restitui Deus está te anunciando A palavra E Ele está garantindo Eu vou restituir Na tua vida Tudo o que foi perdido Nos anos passados E neste ano Eu vou restituir Tudo para você Oh glória Levante a tua mão E diga Restitui Oh glória Agora eu vou dizer O seguinte E você vai dar Um pulo de vitória E vai gritar Restitui Quero até que você Dê um soco no ar Amém? E o que o migrador Roubou de você? Restitui Oh quase Migrador Deu uma olhadinha De lado E sacudiu o ombro Você tem que falar De um jeito Que o migrador Deixa eu voar daqui E o que o migrador Levou da sua vida? Restitui Oh glória Oh benção Oh benção Agora sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Prepara o soco aí Você tem que apavorar Porque agora é o cortador E o que o cortador Cortou da sua vida? Restitui Ah Senta Mas agora eu quero que você apavore o devorador Sabe por quê? O devorador Todos esses espíritos Do exército de Deus Agem Com a tua permissão Quando você é infiel a Deus Quando você corta as coisas de Deus Esses espíritos agem com a tua permissão Então você está dizendo Para esses espíritos Da parte de Deus E até para o inferno também Ouvir Satanás está ouvindo Que agora acabou Vai ter que ter restituição Então vamos lá O devorador devora muita gente Uma vez um homem chegou para mim Lá no ginásio do Maracanã Eu tinha feito um seminário Três noites seguidas E ele veio no final da primeira noite Me pediu oração em particular Pastor, por favor, ore por mim Porque olha, o devorador Ele já tirou tudo que eu tinha Agora é minha saúde E está comendo até a minha carne Nós nem tínhamos igrejas no Rio de Janeiro Olhei para ele Falei, me responda uma coisa com sinceridade Você é dizimista fiel? Ele falou, pastor, como que eu vou ser dizimista fiel? Eu estou devendo para todo mundo Eu estou endividado Estou com contas atrasadas Carnês atrasados Prestações atrasadas Estou endividado Cheque negativo Na conta especial Cartão de crédito Eu estou devendo Como é que eu vou dar o dízimo, pastor? E eu não tinha nenhum interesse Em falar isso para ele Porque nós não tínhamos igreja no Rio de Janeiro Eu estava falando porque é verdade Nós não tínhamos uma igreja da paz e vida no Rio de Janeiro Agora tem muitas Mas na época não tinha nenhuma Sem qualquer interesse eu olhei para ele Eu nem sabia de que igreja ele era Eu falei Olha Você pode dever para todo mundo Menos para Deus Porque Deus é o único Que pode tirar você dessa situação Aí ele falou Mas como que eu vou devolver o dízimo, pastor? Como que eu vou devolver o dízimo? Eu estou cheio de dívidas Credores, cobradores Eu falei Você não tem como devolver o dízimo na sua igreja? Ele falou Não Eu falei Então, meu amigo Eu sinto muito O devorador está comendo a tua carne E logo, logo ele vai começar a comer os teus ossos Aí a lágrima escorreu No gosto dele Ele chorou Mas na hora que ele chorou Eu senti que ele teve arrependimento Eu senti que ele teve arrependimento Eu senti que É Ele teve temor Eu senti que ele teve temor Era a causa do problema dele Aí eu fiz o segundo dia do seminário Não vi mais esse homem Fiz o terceiro dia do seminário Não vi mais esse homem Aí eu fui Em outra ocasião Pregar na cidade de Xerê No Rio de Janeiro Quando eu chego no clube Para fazer a pregação Porque eu não tinha igreja lá Cheguei no clube Para fazer o seminário Na hora que eu desço do carro Vem esse homem Ao meu encontro sorridente Feliz Trazendo um envelope na mão E a chave de um carro Ô pastor O pastor lembra de mim Falei lembro Ele falou Pastor aquele carro ali Aquele carro ali Eu comprei agora Paguei todas as minhas dívidas Pastor Deus me abençoou muito É mesmo O que aconteceu? Ele falou Foi o seguinte pastor Quando o senhor me disse Aquela palavra no Maracanãzinho Eu no terceiro dia Eu peguei O que Eu nem tinha Mas eu sabia Que eu devia para Deus E falei Eu vou dar esse dízimo Para esse homem de Deus Eu vou entregar Aqui no Maracanãzinho E eu coloquei lá Nas ofertas pastor Eu falei Eu nem vi Ele falou Pois é Eu sei que o senhor não viu Ele falou Eu coloquei nas ofertas No terceiro dia Lá no Maracanãzinho Aí pastor Chegou na minha casa Uma carta do Banco do Brasil Endereçada a mim Ué, que carta é essa? Ele pensou que era cobrança Só recebia cobrança Aviso de protesto Ele abre a carta Dizia assim Parabéns O senhor tem uma poupança premiada Aberta em nome do seu filho E essa poupança premiada Foi contemplada agora E deduzindo o imposto de renda Na fonte E outras taxas Nós estamos creditando Na sua conta Cento e cinco mil reais E eu estou falando Do ano De mil novecentos e noventa e nove Cento e cinco mil reais lá Era mais do que hoje, não? Era mais do que hoje Aí ele falou Pastor, e esse daqui É pra paz e vida Aí eu abro o envelope E tinha um cheque De dez mil e quinhentos reais Que era justamente O aluguel da Da vila da Penha Que na época era alugada E a gente estava com aluguel Pra ser pago E foi pago o aluguel Você entendeu? Você está compreendendo? Olha aqui Deus, ele restitui Mas ele quer Choro É isso que ele está falando aqui É isso que ele está falando aqui Ainda assim Agora mesmo Diz o Senhor Convertei-vos a mim De todo o vosso coração E isso com jejum E com choro E com pranto Choro Arrependimento verdadeiro Por não ter sido Fiel a Deus Por ter sido O devorador O migrador O cortador E o destruidor Da obra de Deus Choro Choro Pranto Arrependimento sincero E Deus diz Eu sou grande Em beneficência Eu sou tardio Em irar-me Eu sou compassivo Eu sou misericordioso E eu acrescento Poderoso Poderoso Para restituir Tudo que foi consumido Neste ano E nos anos passados Deus tem poder Para fazer isso E restituir-vos Ei Os anos Que foram consumidos Olha o que Deus Está falando Minha gente Normalmente Nós queremos Tocar a vida Daqui para frente É verdade ou não é? Ah Perdi o emprego Mas eu vou arrumar outro Eu tive que vender O meu carro Para pagar dívidas Mas Quando eu puder Eu compro outro Não é daqui para frente A gente faz Expectativa Daqui para frente Só que Deus Aqui Ele não está falando De restituir o futuro Ele está falando De restituir o passado Olha aqui E restituir-vos Os anos Que foram Consumidos Os anos Os anos Há quantos anos Você está sofrendo perda? Pastor Lá no passado Eu já perdi muito Já perdi muito Nem lembro direito Mas Deus Lembra em detalhes Tudo que foi Perdido E consumido Nos anos Passados E no ano Presente Deus está dizendo Eu vou trazer O teu passado De volta Eu vou trazer Tudo que você Perdeu lá atrás Eu vou restituir E vou abençoar Mais ainda Você daqui Para frente Olha que promessa Versículo 26 E comereis Fartamente E ficareis Satisfeitos E louvareis O nome Do Senhor Vosso Deus Que procedeu Para convosco Maravilhosamente E o meu povo Nunca mais Será Envergonhado Deus está fazendo Uma promessa Que só Ele Tem autoridade Para cumprir Só Ele Pode trazer Do passado Tudo que foi Perdido E te Restituir Ele tem Poder para Restituir Tudo que você Perdeu E agora Para a gente Apavorar o Destruidor Vamos lá Minha gente E o que O destruidor Destruiu Calma Você está louco Para dar uma Porrada nele E o que O destruidor Destruiu O casamento Os filhos O marido A esposa As finanças A saúde Os projetos Os sonhos Os planos O ânimo A vontade A alegria De viver E tudo O que o destruidor Destruiu Destruiu Oh glória Vamos aplaudir Ao nome De Jesus Nesta campanha De oração 2017 O ano Da restituição Deus vai Restituir Tudo que foi Perdido E vou Dar um Prazo Quarenta Dias Quarenta Dias Agora Você não Pode ouvir Isso E deixar O teu Deus Você tem Que fazer A campanha De oração É quarta Sexta Domingo Quarenta Dias E a meia Noite A gente Orar Pelo rádio E você Em casa Acompanhando A oração Da meia Noite Porque nós Vamos clamar Restitui E a concordância É importante Jesus disse Tudo que dois De vós Concordarem Aqui na terra Será feito Pelo meu Pai Que está No céu Nós vamos fazer Uma grande Concordância A meia Noite Durante Quarenta Meias Noites E você Vai estar De joelho Ali E nós Vamos Jejuar E orar Porque Deus Está falando Aqui claramente Convertei-vos A mim Com Jejums Minha Gente Com Jejums Amém Nós vamos Jejuar Também Porque nós Vamos ter Que mudar Essa história Deus Está fazendo Aqui Uma promessa Poderosa Mas o que Ele quer ver Da gente Dedicação Então Deus Diz Eu vou te restituir Você fala Oba E não aparece mais Deus diz Eu vou restituir E você diz Oba E não jejua Deus diz Eu vou te restituir E você diz Oba E não ora Eu vou te restituir E você não faz A campanha Você vai fazer A tua parte Porque Deus Já está colocando A palavra Dele aqui Eu vou Profetizar Uma coisa Agora Diante de Deus E Deus Vai fazer Isso que eu Vou profetizar O que eu Vou falar Agora Deus vai Fazer Deus Vai Convidar Os anjos Arcanjos Querubins E serafins Para uma grande festa Prestem atenção Deus vai convidar Os anjos Arcanjos Querubins E serafins Para uma grande festa Mas a festa Não é para os anjos Nem arcanjos Nem querubins E serafins Deus vai convidar Todos esses anjos Esses espíritos Ministradores Para uma festa Onde o homenageado E o convidado Principal É você Meu querido É você Minha querida E Deus vai dar Esta festa Para você Comemorar Com alegria Tudo Que ele vai Restituir Em 40 dias Diga Restitui Vamos aplaudir Ao Senhor Vamos dar vazão Ao Espírito De Deus Dá liberdade Ao Espírito Santo Diga glória 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 Eu vou bater Nesse Apelo De Deus Eu vou repetir O apelo De Deus Preste atenção Não sou eu Falando Eu vou repetir O apelo De Deus Ainda assim Agora Agora mesmo Diz o Senhor Diga Deus está falando Agora Convertei-vos A mim De todo O vosso Coração E isso Com jejum E com choro E com choro E com pranto E rasgai O vosso coração E não As vossas vestes E convertei-vos Ao Senhor Vosso Deus Porque ele é Misericordioso E compassivo E tardio E tardio Em irar-se E grande Em beneficência E se arrepende Do mal Quem sabe Essa é a esperança Do céu É a esperança É a esperança Dos que sabem Da palavra Eu até agora Estava andando No caminho Da infidelidade Agora eu me converto Eu faço a volta Eu volto aqui Para o caminho Da fidelidade Por isso O suspiro Aqui no versículo 14 Quem sabe Se você Se voltará E se arrependerá E deixará Após si Uma bênção Em oferta De manjar E libação Para o Senhor Vosso Deus Eu vou perguntar Uma coisa Para você Deus precisa De dinheiro Minha gente Nada Ele é o dono Da prata e do ouro Um pescador Aí num país Lá Na Ásia Enroscou a rede Lá no mar Estava tendo Uma tempestade E o barquinho dele Ficou preso Lá Naquele Objeto Lá embaixo E a tempestade Veio E foi aquilo Que salvou O pescador De morrer Afogado E de perder O seu barco Quando a tormenta Passou Ele mergulhou Ele era Mergulhador Também E ele viu Onde a rede Estava enroscada E ele pegou Era uma pedra Branca Assim Ele achou Que aquilo Foi a sua Âncora Foi o seu Amuleto Que salvou A sua vida Ele colocou No barco Levou para casa E colocou Debaixo da cama Esse aqui É o meu Amuleto E durante Muitos e muitos Anos Ele ficou Dormindo Com aquela pedra Embaixo da cama Um dia Uma irmã dele Que trabalha lá Num departamento De geologia Viu aquele objeto E quase caiu dura Era uma pérola Raríssima Que valia Mais de 300 milhões De dólares Você acha que Deus O que fabrica Uma pérola Dessa E é só Uma pequena Pérola Para Deus Hã? Você acha que Deus Precisa do dinheiro De alguém? É você Que está precisando Das riquezas De Deus O que Deus Quer de você É conversão Com oração Jejum Com clamor Com pranto E com fidelidade A Deus Arrependimento Que Converte Até o bolso Da pessoa Muita gente É convertida Só no coração Mas não é Desimista E nem ofertante E fiel É verdade ou não é? Estou mentindo? Tem gente Que acha que Ser convertido É só vir para a igreja E dar glórias E receber oração E cantar E bater palmas Não Ser convertido É colocar Deus Em primeiro Lugar Quando você Coloca Deus Em primeiro Lugar Deus Também Te coloca Em primeiro Lugar O que É que Deus Está querendo? Conversão Verdadeira Não Essa Conversão Meia boca Essa Meia Conversão Essa Pseudo Conversão A pessoa Pensa Que é Convertida Ela Mesma Se engana Mas ela Não é Convertida Ainda Ainda Não Se Converteu O Jó Você Conhece A história dele Lá no Capítulo 42 Versículo 5 Ele fala Eu antes Conhecia Deus Só de Ouvir Falar Conhecia Deus Só de Ouvir Falar Mas agora Eu o conheço Porque meus Olhos O viram Aí ele se Converteu De Verdade Aí sim Ele se Converteu De Verdade E no Versículo 10 Está Escrito Que Deus Restituiu A Jó Em Dobro Tudo O que Antes Ele Tinha Tudo Que ele Tinha Antes Coisa Maravilhosa Versículo 27 Que eu não li Para você E Vós Sabereis Que eu Estou No Meio Do Meu Povo E Que Eu Sou O Senhor Entenda Aí Entenda E Que Eu Sou O Senhor Que Quer dizer Joel Que Quer dizer Joel O Senhor É Deus Eu Sou O Senhor Melhor Dizendo Né Ou O Senhor É Deus E Sabereis Que Eu Sou O Senhor Vosso Deus E Ninguém Mais E o Meu Povo Não Será Envergonhado Para Sempre O Meu Povo Não Será Envergonhado Para Para Sempre Quer Colocar Um Fim Na Vergonha Se Converta Com Todo Teu Coração Com Toda Tua Alma Se Converta Com Choro Com Pranto Com Jejum Com Oração Se Converta Com Fidelidade A Deus E Você Vai Ver Se Essa Palavra Não Vai Se Cumprir Na Tua Vida Porque Nós Estamos Dizendo Restitui Mas Deus Fala Restituir Vos Ei Os Anos Que Foram Consumidos Pelo Migrador Pelo Cortador Pelo Devorador E Pelo Destruidor O Meu Grande Exército Quem Veio Contra Vós Mas Agora Deus Se Você Se Converter Ele Não Vai Mandar O Exército Dele Contra Você Pelo Contrário Ele Vai Mandar O Exército Dele Trabalhar Para Você Você Vai Sentir Que Deus Vai Trabalhar Todas As Áreas Da Tua Vida Onde Os Prejuízos Aconteceram Você Que Foi Tão Saqueado Tão Roubado Já Perdeu Tanto Já Perdeu Até O Nome Já Perdeu Até O Crédito Você Que Perdeu Tanto Se Você For Fiel A Deus Se Se Converter De Verdade Deus Vai Te Restituir Então Olhem Todos Para Mim O Que Deus Quer Que Você Faça Convertei Vos A Mim Diz O Senhor V V V Obrigado.